A agricultura teve saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada no mês de junho. Foram criadas mais de 44.600 vagas. O desempenho é resultado das atividades ligadas aos cultivos de café e laranja, além de apoio à agricultura. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado hoje pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Os estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Maranhão, Goiás, Ceará e Acre também apresentaram crescimento na geração de postos de trabalho. No total, o país teve 1 milhão, 450 mil admissões e 1 milhão e meio de demissões. Os dados estão disponíveis na página do Ministério do Trabalho e Emprego na internet, em portal.umte.gov.br.